E hoje, gente, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu fiz, hoje não estou trabalhando, tô de folga, tô folgando hoje, minha filha foi no meu lugar, no vídeo eu vou falando aí com vocês, conversando com vocês, continuo orando pelo meu filho, que ele se internou, gente, ele tá internado, mas só pra mesmo, pra ser acompanhado, mas tá tudo bem, graças a Deus, nós estamos confiantes, sabendo que Deus tá no controle de todas as... Vamos torcer pra que tudo dá certo, nós estamos crendo, confiante, que ele vai voltar logo, nome de Jesus, aí vocês vão ficar com minha rotina, com a rotina aí que eu vou fazer durante o dia, o que eu vou ajeitar aí, vou ajeitar nas coisas pra ficar mais fácil, que a casa esse dia passou os dias sem organizar muita coisa, dois dias eu fora de casa, aí minha filha, mas ela hoje foi no meu lugar, trabalhar no meu lugar, e aí eu tô em casa e aí 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 Eu ia trabalhar, mas eu não fui. Aí a minha filha foi no lugar, no meu lugar. Aí eu não fui trabalhar. Aí eu tô aqui secando esses pratos. Não tô na casa, gente. Tô na casa porque esse dia todo, gente, a gente quis trabalhar direto pra loja. E aí a gente não tava tendo tempo de limpar a casa. Nem dormir, nem segundo, nem terça. Aí hoje a gente tá ajeitando aqui. Dizem eu, né? Porque ela já foi trabalhar. Ela foi no meu lugar hoje. E eu tô aqui. Só mostrando pra vocês um pouquinho da minha rotina, que meu vídeo todo mundo já sabe, que é vídeo de dona de casa, é vídeo de rotina. É meu avião, vou dar uma pala, gente. Não tem uma pala, gente. Porque o avião tava... O avião aqui não é brincadeira. Aí eu levantei de manhã, gente. Tive a muita coisa. Eu vou ter vocês distantes. Fiz muita coisa aqui de manhã. Porque eu pensei que eu ia trabalhar, mas de repente eu resolvi não ir. Aí eu resolvi ficar em casa hoje. E ajeitando as coisas. Eu fiz muita coisa na hora que eu levantei. Eu fiz muita coisa. Mas não gravei, porque eu fiz com pressa, gente. Correndo porque eu tava... Pra ir... Trabalhar, porque você não tinha trabalhado. Eu vou desistir. E ir trabalhar. Aí a filha ficou no meu lugar. Eu fiquei. Eu tô ajeitando aqui as coisinhas. Lavando o banheiro. Então, vocês sabem, né? Vocês continuem orando pelo meu filho. Continuem orando por ele, gente. Quem me ama, ora pelo meu filho. Tá aí com essa... Com essa doença. Mas nós vamos confiar em Deus, né? Que Deus tá no controle de todas as coisas. Porque Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. É que eu vou usar isso. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL